Faz o passe a frente, invadiu a grande área batendo, já chega assustando a equipe do Red Bull na jogada pela esquerda, o Oliveira, o Nelinho, olha o levantamento é feito, o Sandro Hiroshi dominou, bateu, buscando a presença do Sandro Hiroshi, vai ganhar na disputa do Sandro Hiroshi, bateu, é gol! Gol do Red Bull! Sandro Hiroshi, camisa número 11, Red Bull 1, São Bento 0 no Moisés Lucarelli. Rodrigo Dias chegou, cruzamento é feito, dominou no braço. A arbitragem está dando gol, eu fiquei parado no apito, mas o toque do Ronaldo, a arbitragem dá gol da equipe do São Bento. Chega o empate, a equipe do São Bento, um gol do Ronaldo, olha o Jefferson, cruzamento feito, Danilo! Gol do Red Bull! Danilo Pereira, camisa número 9, é o segundo gol do Red Bull, agora o Red Bull tem 2, São Bento 1. Termina o jogo no Moisés Lucarelli, pela nona rodada da Série 2, Red Bull 2, São Bento 1. bang 0.45. Jamis, 0.69, é o último gol, nós estamos juntos no Improersionador e no Shigh 2,00. A Wickes Lucarelli, pela no planning do 2016, dicemar, Wanoção de S compromisso de Jardim. Então é somo Gêne presenza ro current, um gol do Red Bull 2, que é o segundo gol do 뭔 Jardim. Light CD, que é o screw- Colô Gêne 81, é o segundo gol do